Em meu e vosso estafado, destino que vos amava, Um macho seja ligado, às fornas de uma guitarra, Sempre que se ouve um gemido, numa guitarra a cantar, Fica-se logo perdida, Com vontade de chorar, O céu, toda minha terra, A cor em que eu morço minha, Que esta tristeza que trago, Foi de vós que recebi, E parecia ternura, Se ele me deixasse embalar, Era a maior amargura, Menos triste, O meu cantar, O céu, toda minha terra, Agora que eu percebi, Que esta tristeza que trago, Que esta tristeza que trago, Foi de vós que recebi, Casa de Atribuí A CIDA